E se eu te dissesse que ganhar dinheiro não é tão difícil? O mais difícil, na verdade, é outra coisa. E é por causa dessa coisa que a maioria continua pobre. Você certamente já deve ter ouvido falar sobre indivíduos que ganharam rios de dinheiro e depois perderam tudo. Isso até pode parecer fruto do acaso, como, por exemplo, a oscilação da economia, ou um sócio desonesto, ou seja lá o que for. Mas a questão é outra. A verdadeira causa desse problema está no jogo interno da pessoa. Por esse motivo, o seu modelo de dinheiro é muito importante. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque eu estou desvendando os segredos para você ficar milionário. Se uma pessoa ganhar muito dinheiro sem estar preparada para isso, o mais provável é que essa riqueza tenha vida curta e a pessoa acabe sem nada. O fato é que a maioria das pessoas não tem capacidade interna para manter grandes quantidades de dinheiro. E não é por falta de inteligência ou algo do tipo, e sim porque é necessário ter jogo interno para enfrentar os desafios que a fortuna e o sucesso trazem. É por causa disso que a maioria não enriquece? Ou quando, por acaso, isso acontece, a riqueza depois se esvai? Um bom exemplo disso são os que ganham em loterias. As pesquisas mostram que a maior parte dos ganhadores acaba voltando ao seu estado financeiro original, seja qual for o tamanho do prêmio. Ou seja, eles retornam para uma quantidade de dinheiro com a qual conseguem lidar com mais facilidade. No caso de quem enriquece pelo próprio esforço, costuma ocorrer o contrário. Observe que quando alguém vira milionário pelo próprio esforço e depois perde tudo, geralmente ele refaz a sua fortuna em pouco tempo. Pessoas assim podem perder todo o dinheiro que possuem, mas jamais perdem o ingrediente mais importante do seu sucesso, que é a mente milionária. Ou, em alguns casos, bilionária. Imagine, por exemplo, o Donald Trump. Como você acha que ele se sentiria se o seu patrimônio fosse de um milhão de dólares? Um milhão! Provavelmente ele se sentiria arruinado, como se fosse um fracasso. Isso acontece porque o termostato financeiro do Donald Trump está regulado para produzir bilhões. Algumas pessoas têm um termostato financeiro programado para gerar bilhões. Outras, milhões. Há algumas que ajustaram o termostato para milhares e outras apenas para algumas centenas. Existem também aqueles cujo termostato financeiro está condicionado a funcionar abaixo de zero. Elas estão congelando, paralisadas pelas dívidas e nem sabem o porquê. A realidade é que a maior parte das pessoas não atinge o seu pleno potencial. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor menciona pesquisas que mostram que 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres como gostariam. E 80% deles nunca se considerarão, de fato, felizes. O motivo é simples. As pessoas, em geral, agem de forma inconsciente. Elas trabalham dia após dia e fazem planos baseados somente naquilo que vem como possibilidade nesse momento. Elas vivem num mundo visível. Não ousam sonhar com algo grandioso porque acham impossível. Só que as raízes geram os frutos. Imagine uma árvore que representa a árvore da vida. Nessa árvore, há frutos. Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados. Nós olhamos para os frutos e não gostamos do que vemos porque achamos que são poucos ou que são muito pequenos ou que o seu sabor não é tão bom. Aí a maior parte das pessoas presta ainda mais atenção aos resultados, reclamando da má qualidade dos frutos. Mas elas não observam que os frutos são gerados nas raízes. É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima. É o invisível que produz o visível. Isso quer dizer que se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Algumas pessoas dizem que é necessário ver para crer. Mas esse raciocínio contém um equívoco? Pense comigo. Por que você paga a conta de luz? Você não vê a eletricidade, mas você com certeza percebe a energia elétrica e você utiliza ela. As coisas que nós não vemos são muito mais poderosas do que as que vemos. Em toda floresta, toda fazenda, todo pomar é o que está embaixo da terra que gera o que está na superfície. Precisamos cavar a terra e reforçar as nossas raízes. A técnica de reprogramação mental que todo milionário usa é cuidar das raízes. Não existe milionário que não cuide das suas raízes ou do seu jogo interno para ter os melhores frutos. Ou, em outras palavras, elevar o seu termostato financeiro. Você precisa aprender como dominar o jogo interno do dinheiro para ser bem-sucedido. É pensar da mesma forma que as pessoas ricas para ficar rico também. O toque de midas, que tudo que toca vira ouro, é apenas um modelo financeiro programado para o sucesso. É exatamente o que você também pode ter. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu decido fazer o dinheiro não faltar nunca mais. Eu decido fazer o dinheiro não faltar nunca mais. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa. Que diferença faria para você se você soubesse que existe uma fórmula exata para você influenciar o seu subconsciente? E que através do seu subconsciente você pode influenciar todo o universo para possibilitar tudo aquilo que você quiser? Você já parou para pensar que a sua vida poderia ser muito mais feliz, próspera, plena, cheia de realizações? Você já imaginou alguma vez na vida ter todos os seus sonhos realizados? Eu tenho certeza que sim. Quem nunca pensou em comprar uma super casa, dirigir um carro fantástico ou atrair até a sua alma gêmea? Esses são apenas alguns exemplos de tantos outros objetivos e metas pretendidas por cada ser humano. Você pode também desejar restabelecer a saúde, se curar de uma doença ou conseguir sucesso profissional. Não importa a área. Nossos sonhos são infinitos, assim como são as possibilidades no campo quântico, das infinitas realidades disponíveis no universo. E se eu garantir para você que todas essas coisas são possíveis? Tudo está ao alcance de cada um e existe um verdadeiro campo dos sonhos no universo. O universo funciona como um holograma de percepção da realidade. E os princípios da física quântica comprovam isso. Nesse espaço cósmico de energia e consciência, todas as coisas são possíveis e você pode transformar a sua realidade de acordo com o próprio desejo. Pois você pode estar de posse dessas lições ainda hoje. Isso e muito mais eu ensino no treinamento Mestres do Universo. Eu quero te explicar como funcionam os mecanismos da lei da atração, entrelaçados às poderosas leis do universo. No treinamento Mestres do Universo eu trago ensinamentos avançados de lei da atração, em linguagem simples e descomplicada, sem enrolação, para que você possa colocar tudo em prática o mais rápido possível. Você não precisa pagar quatro mil reais em um curso de lei da atração. Você pode adquirir o acesso às lições mais importantes, indo direto ao ponto, com tudo o que você precisa saber para transformar a sua realidade. E tudo o que você precisa fazer é assistir às lições e colocá-las em prática. Se o seu objetivo é conquistar sonhos, você precisa desse treinamento. O link está na descrição do vídeo. Você pode testar por sete dias, ele tem sete dias de garantia. Então não tem motivos para não aproveitar. E aqui no canal eu trago conteúdos gratuitos todas as semanas. Já são centenas de vídeos grátis. Eu quero te ajudar. Tudo o que você precisa fazer é assistir. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista de vídeos grátis para você desbloquear sua vida. Até.